E aí todos, como vê a vida continuando segue The Super MagWord, essa parte 8, onde iremos aqui do Special World, começando pela fase Gnally. Vamos lá. Está aqui a minha recepção. Uau, poucos jogam longe assim. Aqui encontra-se a Special Zone. O compoete vai explorar um novo e estranho mundo. Boa sorte. Agora não sei se no título do vídeo está Special World, se está Special Zone, sei lá, coisas que eu me decido só na edição. Está mostrando aqui que tem o que eu vou fazer nessa primeira fase, que é praticamente pegar uma vida ali, subir aqui, pegar isso aqui. Os outros eu sei que não são plantas, pelo menos eu acho que não eram. Nesse caso aqui é ela. Tá, deixa eu pegar aqui outra moeda Yoshi. Beleza, aqui para eu poder subir mais. Desce. Pronto, um P. Hum... O que eu posso fazer com esse P? Eu não sei, vamos levar ele. Aqui só tem umas moedinhas. Tá, esse aqui eu acho que é para abrir caminho. Às vezes não vai precisar, porque eu posso passar simplesmente assim. Ali eu acho que é só para pegar uma vida mesmo. Deixa eu acionar o P aqui e descer. Ok. Aí assim eu posso entrar nesse cano, aparecer nesse outro lugar e pegar as moedas. Eu não posso voltar e mostrar lá o que tinha. Ah, se bem que era só uma queda e eu saía nesse cano, se eu lembro bem. Tá, deixa eu juntar os três P's. Pronto. Tá, cuidado com o Hammer Bro. Calma. Prontinho. Volta. Aí. Subindo na plataforma dele, agora eu posso simplesmente dar os pulinhos. Lakito, Lakito. E Lakito. Ainda bem que é o final da fase. É, pronto. Terminamos uma nova fase aqui. É isso aí. E aí, vamos lá. Próxima fase. Eu enrolei até que bastante nessa fase. Ou eu estou com o costume das fases curtas dos... Star World. Eu vou falar Special World, né? Mas de qualquer forma, vamos lá. Tubular. Ok. É tipo... É um nome melhor que o outro. Nesse mundo. Tá, temos vários canos. Essa fase aqui, que por muitos é reconhecida como a fase mais difícil do jogo. Pra mim não é. Pra mim tem fase pior mais à frente. Então vamos fazer o seguinte. Calma. Aí. Vai, memória. Me diz onde estão os outros balões. Era aqui. Isso. Agora tem que descer. Calma. Desce mais um pouquinho. Não era nesse. Era mais à frente. Era um embaixo. É isso que eu lembro. Dá pra passar por baixo. Aí. Cuidado. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Aí. Pronto. Vamos adiante. Isso. Tá, passo pelo fogo. Dei um pouquinho arriscado o que eu fiz. E ok, final da fase. Será que muita gente considera isso aqui a fase mais difícil do jogo? Gente, tem fase no mundo 6. Que eu passei bem mais dificuldade do que isso. Então vamos para a próxima fase. Antes de dar o save. Que é a... Essa fase é muito legal. Tá, vamos lá. Ah, isso aqui tinha um caminho. Tinha um caminho específico. Eu não lembro qual que é. Tá, vai, memória. Eu confio em você. Acho que eu tinha que acionar o daqui. Tá, passa... Eu queria passar entre eles, mas não deu muito certo. Tá, tá. É, eu já fiz o caminho errado. Tá, de qualquer forma, eu acho que todos os caminhos levam ao final, pelo menos. Aqui tem um caminho específico que você consegue pegar o Yoshi azul. Só que eu não lembro qual era este caminho. Mas era subindo. É isso que eu lembro. Ok, eu vou ficar em um círculo agora? Não, eu morri. Eu acho que eu realmente fiz o caminho errado. Tá, vamos lá. Uma tentativa. Sem a peninha dessa vez. Então eu acho que eu tinha que manter reto. Aqui eu acho que eu tinha que continuar reto. Aí eu passo por ele. Aqui sim, eu desço. Subo. E era esse o caminho? É, era esse o caminho. Eu acionei um antes. Eu simplesmente posso entrar neste cano daqui. Aqui a gente pega o Yoshi. Depois a gente sobe. Ao subir, eu posso sonar isso aqui. Que é o quê? A peninha. A asinha, no caso. Eu poderia pegar aquele ali e ter um Yoshi azul. Vou voltar um pouquinho na fase. Saí, porque eu já tinha três saídas. Na verdade, quatro contando com a que eu usei. Agora vamos adiante e... Eu não vou usar o Yoshi aqui. Ô Yoshi. Espera aqui, tá? Eu volto. Acho. Vamos lá. Calma. Eu... Preferia estar com uma peninha aqui. Eu vou pegar uma peninha. É rapidinho. Aí, que rápido, né? Agora eu posso simplesmente passar isso aqui com uma peninha, exatamente. É... Eu tinha pegado duas, mas eu perdi uma no caminho. Eu acho que não tinha aqui a plataforma. E aqui eu acho que é pra ter um inimigo. É levemente bugado aqui. Tá, vamos lá. Dando os pulinhos. Dá pra um dos inimigos ter sumido. Facilitaria bastante. Tá, fica em cima. Desce. O problema de ser alto, né? É aqui. Ih, não tem o que fazer. É no pulo. Pulo. Ok. Aqui eu jurei que eu poderia ter passado por cima. É isso. Sim, eu vou pegar outra peninha. Nem um pouquinho arriscado o que eu estou fazendo, né? Ah, pelo menos os fãs não estão bugando dessa vez. Ainda bem. Se eu estivesse bugando, olha, eu não teria feito isso nunca. Calma. Ó, um ali bugou. Pronto. Pronto. Pra quê? Por que eu não morreria perto do final da fase? Alguém me responde isso. Por que eu não morreria perto do final da fase? E pra vocês verem como aquela era a fase mais difícil do jogo, né? Eu só passei de primeira e isso aqui eu passei... Será, na terceira. De qualquer forma... Awesome. Ah, handsome. Será, como eu deveria pronunciar, de qualquer forma. Deixa eu pegar aqui o casco. Fase de gelo. Agora eu tenho o poder de todos os Yoshis. E tá aí. Aí. Calma. Vamos ir adiante. Aqui, flor de fogo. Não foi uma boa ideia. Tá. O Yoshi já vai engolir. Pronto. Agora eu tô com a flor de fogo. Vamos adiante com ela. Passando aqui. Passa por cima. Elimina. Opa. Calma. Passando. Ai. Acho que aqui é pra ter um inimigo. Ah, não. Eu lembro dessa parte. Ainda bem que eu estou com o Yoshi. Calma. Pronto. Vamos lá. Aproveita a estrela. Eu poderia ficar formando vidas, mas eu não me preocupo muito. Aqui não tem o que fazer agora. Ah, tá. Dava a distância assim pro pulo. Então eu perdi tempo. Perdi tempo de estrela. Ou não, né? Uh. Eu admito. Eu quase larguei o Yoshi pensando que eu ia cair. De qualquer forma, passamos mais uma fase. E vamos pra outra agora. Eu vou sentir falta das peninhas. Essa aí é tipo por aqui e pra cima, né? Vamos dar uma volta aí na Grove. Vamos lá. O Groovy. Acho que é melhor pronunciar como Grove. Que essa fase aqui parece familiar para algumas pessoas. Como podemos ver, né? A fase que aparece lá no início. Aqui apresentando várias culpas. Soltou o casco. Vamos lá. Comer mais um pouquinho. Aqui alimentar o Yoshi. Pronto. Dar um pulinho aqui. Ou dois, né? E agora a parte que não tem no início. Tá. Eu quero a estrela. Pronto. Vamos lá. Qual é a estrela? Por que estrela? Porque sim. Eu gosto de ter estrela. Iluminando vários inimigos. Conseguindo várias vidas. Ilumina mais esse daqui. Aqui tem que ser... Não muito rápido. É. Eu quase peguei mais uma vida ali. Tá. Subiu. Aqui o fogo não aparece. Mas eu sei que ele que tá cuspindo fogo. Obrigada. Demora pra descer. Tá. Deixa eu passar aqui. Pronto. Tem uma caradinha. Consegui um cogumelo. Tá. Alimenta bem o Yoshi. A invencibilidade não durou tanto assim, não. De qualquer forma, passamos outra fase. Da Special Zone. Da Zone Especial. Do Special World. Não sei. Eu ainda não me decidi como eu vou usar mais isso aqui. Eu coloco a sua especial. De qualquer forma, fase Mondo. Vamos lá. Aqui já promete ficar um pouquinho mais chato. Tá. Primeiramente, passando por aqui. Tudo. Eu acho que o Sprite deu uma leve bugada aqui. Tá. Eu quero subir. Pronto. Bem melhor. Eu voltei pro mar. Aí. Agora começa a parte chata. A água vai subir e descer. Deixa eu pegar esse cogumelo, porque eu tô precisando. Eu senti aquele peixe. Ah, droga. Não tinha muito o que eu fazer ali. Ok. Consegui pegar o momento que ele não estava na outra forma. Porque teria me causado dano. Deixa eu eliminar aqui rapidinho. Ah, esquece. E aí. E eu acho que vai me ajudar bastante. Só subir. Pegar ele. E aí. Pega as cubas embaixo d'água, né? Pronto. Aqui só tem uma vida, se eu lembro bem. Então, meh. Esquece. Vamos só adiante. Homem. Ah, só moeda. Tá. Vamos lá adiante. Termino o máximo que eu consegui. Pronto. Ah, agora já era de novo. Vamos passando, pulando. Pegou aqui. Não é pra ter subido. Era pra ter ficado embaixo. Eu acho que o item estava por aqui. Mas a gente pode fingir que isso não aconteceu. Podemos. Prontinho. De novo aqui. Nossa. Queda de FPS. Como vai? Tá, vamos lá. Esqueci que essa água fica me empurrando um pouquinho pra trás. Por isso eu acabei levando aquele hit. Eu calcurei mal. Tá, vamos lá. Porque não é difícil. É só dar o pulão. E pronto. Mais uma fase passada. E tá aí. Agora poderemos ir para a próxima fase. Que promete ser ainda mais difícil. Se for a fase que eu estou pensando. E de qualquer forma. O nome desta fase é... Contra Jegos. Não sei se eu pronunciei certo. É bom não me preocupar com isso. Tá, vamos lá. Aqui tem fogo. Vamos lá Yoshi. Come fogo. Faz muito bem para a saúde. Ou não. Sei lá. Aqui passou. Aqui dá o pulão direto. Pulão. Calma. Pra que tanto? Bullet Bill. É por isso que eu não gosto dessa fase. Deixa eu pegar isso aqui logo. Eu tenho que... Eu acho que foi um pouquinho errado a forma que eu peguei o Yoshi. Só um pouco, tá? Tá, vamos lá. Passando tudo com calma. Eu levei à toa. Ai. Vamos continuar indo. Eu não pulei. Aqui não precisa. Pronto. Não, eu não levei à toa. Eu acho que enguiu bem na hora a mola, né? É, agora eu vou ter que ir sem ele. Tá, vamos lá. Calma. Sortou. Pronto. Ainda bem que aqui eu posso ir adiante. Calma. Uh. Quase que eu escorregava e caía. Ah, peixe, fogo. Ah, pra quê? Ok. Eu vou conseguir clicar no Goomba e adiante. Só que não. Sim, eu considero essa aqui uma das fases mais chatas do jogo. Se não, a mais chata. Isso foi muito feio. Tá, vamos lá. Pronto. Desvia. Aí. Agora que eu estou com uma peninha, eu tenho mais chances de sobreviver. Vamos lá. Aqui eu vou passar por cima mesmo, com mais calma. Uh. Viu? Calma. Eu fiquei desesperado. É um pouco. Ok, por eu não ter jogado Yoshi no buraco, acabou que isso aí era uma vida. Tá, deixa eu passar adiante. E outro Hammer Bro. Uh, antes Hammer Bro do que Bullet Bill. Porque você sabe como é que é, né? A mais pura sincronia. Tá, vamos lá. Não dá pra descer aqui. Aqui com certeza tem alguma coisa, eu só não quero ver mesmo. Se bem que dá pra matar o fogo na peninha. Mas eu já estou no final da fase. É só eu não correr de maneira idiota. Certo, tá ele? Pronto. Subiu. Aí, final da fase. Ainda consegui evitar os pontos? Sou muito bom. Só que não. Se eu fosse bom, eu teria que passar de primeira essa fase. Que eu não gosto. E isso que ainda falta mais uma fase pra gente terminar aqui a zona especial. E o nome dela é... Punk. Ok. Vamos lá. E agora sendo recebido por um sumô. Por quê? Porque sim. O sumô é livre pra estar aonde ele quiser. Principalmente um monte de pedra. Em cima da minha cabeça. Tá, deixa eu pegar isso aqui porque sim. Isso aqui se eu não me engano é... É o Yoshi. Ok. Não tem muito o que eu fazer. Não voa, né? É, o amarelo de aço acaba não pulando. Descomplica um pouco. Tá, acertou aqui. Fica no cantinho. Pronto. Tá, nada. Nada. Tá bom. Vamos lá com o meu casco dourado, então. Hum... Ok, tinha outro grupo pra frente. Tá. Aqui um P. Pronto. Aqui, cogumelo. Ótimo. Agora não preciso mais me preocupar. Não preciso temer nada. Agora eu volto a temer as coisas. Estrela. Não. Não vá. Ok, eu achei que ia abrir caminho ali, mas não. É sério que eu preciso da cogumelo pra passar isso daqui? É sério? Meu jeito é sério, sim. Que eu preciso da cogumelo. Então não tem... Não tem muito que eu possa fazer. Tá, vamos ver se eu consigo descobrir alguma coisa. Pula. Aquele sumo tava ali? Peraí, eu acabei de ter uma ideia. Se bem que o tempo tá acabando. Eu com certeza não vou passar essa fase agora. Pronto. Tá, vamos lá. Pelo menos eu não morri de tempo. Tá aí. Então, melhor quando eu estou grande. Porque eu já abro o caminho, né? Tá, vamos lá adiante. Vamos. Matar por baixo mesmo. Isso aqui é o quê? Moeda. Prapaça. Vamos lá. Uh, eu vou matar. Ah, o tempo tá acabando. Tá, eu tenho que correr só um pouquinho mais. Passo aqui. Pronto. Pulo, pulo, pulo. 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 Aqui, peninha. E essa bola de beisebol aleatória? Não vale a pena. Por que eu tô tentando ainda, né? Ah, é só uma vida. Realmente não vale a pena. Uh, o buraco. Tá aí. Você é um super jogador. Dois pontos de excremação. Então eu deveria ter gritado bem alto. Mas de qualquer forma, tá aí. Terminamos a espécie o zane. Agora, o que que acontece? Eu tô tentando fazer mistério, não sei porquê, né? Eu não sei. Deixa eu salvar aqui. E na estrela. Como pode ver, o mapa está bem diferente. Vamos passar aqui pro cadáver do nosso irmão. E... O mapa só ficou diferente. Não, alguns inimigos também estão diferentes. E eu mostrei isso no próximo vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Crie o hábito de deixar o like. Vídeos que você gosta. Em diferença do meu canal ou outros canais. O importante é ajudar o criador de conteúdo. Inscreva-se no canal pra acompanhar os meus futuros vídeos. E... É isso, né? Acabou. Tô quase chegando na fase. Tô quase chegando na fase.